O Cruzeiro vice-líder, o Santos apostando na possibilidade da recuperação e com a parte alta da tabela torcendo pelo Santos, né, Grêmio, Botafogo, Palmeiras, Vitória, autoriza Marcelo de Lideric, bora rolando, está valendo, começa no Couto Pereira em Curitiba. Palmeiras de Piracicaba, uma passagem no Irati, no São Caetano e aí está marcada a falta, o Camus Paraíba caiu, ficou sentindo o braço, mas o Curitiba tem pressa, já cobrou, vem cruzamento para o Queiglson, a bola passou, o esquerdo chegou batendo, gol do Curitiba! A cobrança foi muito rápida, a bola em profundidade, vem o cruzamento, passa, chega o Ricardinho, pega de pé esquerdo, o André Dias tenta salvar, de novo, o Queiglson passa pela bola, o Marlos também está na jogada, o João Henrique também. E aí o André Dias tenta cortar antes da linha, e é gol do Coxa! Apenas um homem ali, para atrapalhar o Jorge Wagner, vem o levantamento, o desvio, estopou, agora espalmou o Vanderlei! O Richarlison fica inconformado, foi uma grande defesa do Vanderlei, e foi mesmo o toque do Richarlison, olha aí que desviou sutilmente essa bola, olha o toque do Richarlison, e a chegada do Vanderlei, que grande defesa, evitando o gol de empate. O André Dias, jogou o Coupe, tem um salto ali à frente, conseguiu fazer o domínio, e o Curitiba rouba mais uma bola, o João Henrique fez o levantamento para o Queiglson, o habilidoso dominou, bateu e jogou pela linha de fundo! Tem apenas 19 anos o Queiglson, e a posição é boa, né Arnaldo? É, ele correu, foi rápido, correu, depois do passe, portanto legal. André Lima quase roubou essa bola do Ale, aí sai jogando o Ale, e saiu mal, Joilson, tocou na direita, recebe o Borges, André Lima na cara do gol, cruzamento para o Hugo, sumiu, Maurício tirou a bola, voltou para o Joilson, bateu para o gol, goleiro defendeu, André Lima no rebote, Maurício faz a proteção e a bola vai saindo. E o Marcelo de Lima Henrique está marcando o tiro de meta para o Coxa, vamos ver, olha, o goleiro vai defender, e a bola toca mesmo no Hugo, e por isso é só tiro de meta. E tem ainda o André Lima, que é muito bom pelo alto, Jorge Wagner no capricho, desvio, incrível onde passou essa bola desviada pelo Borges. É a segunda que o São Paulo tem chance clara, foi o Anderson que tocou de cabeça, não pode subir junto ali o 17, mas o desvio foi do Anderson. Foram seis finalizações do São Paulo com esta, contra pelas duas do Coxa. Com o grupo dos quatro últimos, o campeonato inteiro. Paraíba faz o levantamento buscando o Keirerson, o Rogério vai saindo, o Keirerson ganhou, o Rogério tem que fazer a defesa. E com uma dúvida, entre o Rogério e o Anderson, o Anderson tentou no jogo de corpo ganhar do Marlos. E aí o Marlos levou a melhor e por muito pouco não fez o gol do Coritiba. Essa indecisão não pode acontecer entre o goleiro e o zagueiro central. Passou na esquerda o Jean, ele não tocou, levou com o pé esquerdo, agora sim trabalhou, recebeu o Jean. O bico da grande era, fez o levantamento, o desvio! Gol! Gol de Rodrigo para o São Paulo! Rodrigo número 44! Aos 43 empata o jogo! Os quatro primeiros se classificam para a Libertadores do ano que vem. autoriza Marcelo de Lima Henrique, o Coritiba de branco à direita, o São Paulo com a camisa tricolor à esquerda. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo no Alto da Glória em Curitiba. O jogo é muito habilidoso, tem muita técnica. E para sair do São Paulo depois daquela suspensão que me foi imposta pelo STJ no ano passado. Então acabou reintegrado e agora é titular do São Paulo e até vem fazendo um bom campeonato. E olha o toque, olha o toque, olha o toque! Gol! Gol de Gerson! É do Coxa! Um toque sutil na saída de Rogério Semi. Na cobrança do lateral não tem impedimento. Gerson, esperto de novo na desatenção da zaga do São Paulo. E a revelação do Coritiba faz num lindo toque o segundo gol do Coxa. A reclamação não é de impedimento, porque os jogadores sabem que de arremesso lateral não tem impedimento. A reclamação é que o lateral, o arremesso lateral foi batido muito fora do lugar. Pela rapidez da jogada, é difícil se precisar arrumar o momento da lateral, porque foi aquela bola que o Hugo bateu, a bola saiu de curva. Agora recebeu da onde saiu. É muito difícil. Vai Jorge Wagner na cobrança Elias Canteio. Vem o levantamento, o toque de cabeça! Incrível! A bola não só passou muito próxima do gol, como muito próxima do Borges. E a posição do Borges é legal, quase que ele fez com o peito o gol, o Borges. Na dividida quem chegou foi o Ricardinho, que atuou no Mancha. Chutão do Mancha, recuperação do São Paulo. Jean, Hugo, Rodrigo. Levantou o toque de cabeça! GOOOOOOOL! Diogo para o São Paulo! O São Paulo empata o jogo! 1 do número 18! Botou na rede. Aqui vem o São Paulo com o Dagoberto, que acabou de entrar com o pé direito, bateu bonito! Incrível onde passou essa bola, hein? A entrada do Dagoberto, Caio. Você disse até antes do início do jogo, né? Que o Dagoberto faz uma composição mais veloz, de uma mobilidade do time do São Paulo. Jô Wilson recupera para o São Paulo, bota para o Dagoberto, velocidade do camisa 25, aí vem o Dagoberto, cortou para a perna esquerda, pode tentar o chute, bateu para o gol! O Vanderlei para defender! O Curitiba tem vários jogadores que usam nome e sobrenome para jogar. A pita Marcelo de Lima Henrique, fim de papo no Couto Pereira. Quatro gols, dois para o Curitiba, dois para o São Paulo. A pita Marcelo de Lima Henrique, fim de papo no Couto Pereira.